O Samba É tão melhor cantar pra não viver chorando Tristezas, desenganos de uma ilusão Fogueira queima, depois vira cinzas O vento chega, espalha pelo chão Veja como é lindo o som de uma viola Os versos de improviso de um cantador Que vive ponteando pelo mundo afora Cantando suas mágoas e seus desamores O Samba é chama ardente Seu fogo abrasador Vem ser mais um na corrente Vem ser o grão promissor O Samba é chama ardente Seu fogo abrasador Vem ser mais um na corrente Vem ser o grão promissor Vem semear o canto Vem cantar comigo O Samba é uma semente Vem ser plantador O Samba é um fruto Que alimenta a gente Suas raízes dão o puro chá do amor É tão melhor cantar pra não viver chorando Tristezas, desenganos e uma ilusão Fogueira queima, depois vira cinzas O vento chega, espalha pelo chão Veja como é lindo o som de uma viola Os versos de uma viola Os versos de improviso de um cantador Que vive ponteando pelo mundo afora Cantando suas mágoas e seus desamores O Samba é chama ardente Seu fogo abrasador Vem ser mais um na corrente Vem ser o grão promissor O Samba é chama ardente Seu fogo abrasador Vem ser mais um na corrente Vem ser o grão promissor Vem ser o grão promissor Vem ser o grão promissor O que é isso?